Você conheceu a história do Sérgio Bortoloso e hoje você vai conhecer um pouco da história dele como líder classista até chegar como presidente desta casa, como presidente da Sociedade Rural Brasileira. Quando é que você decidiu dar um pouco do seu tempo também para as questões do setor como um todo? É, é verdade, Carnaval. Sempre, como eu já disse, nós fizemos sempre junto. E eu e os meus irmãos, nós entendemos que a gente também precisaria ser bem representado. E que se a gente não ocupasse esse espaço na representatividade classista, alguém iria ocupar. E às vezes não com a mesma visão nossa que estávamos vivendo. Então é um consenso dentro da nossa família, com meus irmãos, e que a gente precisa estar bem representado e falando a respeito, ou seja, da importância da atividade classista.